Música Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação lamentaram o falecimento precoce da deputada federal Amália Barros. Acho que nós não poderíamos passar nenhuma reunião desta casa sem lembrar de Amália Barros, essa, vou dizer assim, esse foguete que passou pelo estado de Mato Grosso com 39 anos, eleita deputada federal, com bandeiras muito fortes, defendendo a pessoa com deficiência. Você vê hoje na pauta, acho que nós tínhamos dois ou três projetos que tratavam da pessoa com deficiência, ela que tinha visão monocular, então ela defendendo essa bandeira por meio do Instituto Amália Barros, ela carregou essa bandeira antes mesmo de sonhar em ser política, ela aprovou uma lei no Congresso Nacional, reconhecendo a pessoa monocular como pessoa com deficiência. Júlio Campos aproveitou a oportunidade para celebrar a vida da parlamentar, natural de Mojimirim, interior de São Paulo, e que em apenas 39 anos conseguiu se destacar na profissão de jornalista, na militância pelos direitos das pessoas com deficiência e na política. A figura honrada e inesquecível da Amália Barros também, os meus sentimentos ao seu esposo, Tiago Boava, e à sua família, aos seus pais, à sua mãe, seus irmãos, e dizer que é uma perda muito grande para a política madurocense. A nossa representação feminina no Congresso Nacional, que tinha duas deputadas federais lá, eleitas em última eleição, agora ficou uma, mas felizmente lá está agora também em exercício a nossa querida suplente de Fábio Garcia Gisela Simona. Meus sentimentos e as nossas sinceras homenagens, que Deus a tenha no seu reino. Para deixar registrado e tornar público, pesar dos membros da comissão, o deputado Sebastião Rezende propôs a apresentação de uma moção coletiva. que a nossa comissão, a Comissão de Constituição e Justiça, apresente aí uma moção de pesar por essa perda realmente irreparável para o Estado do Mato Grosso, que foi o falecimento da deputada federal Amália Barros. O deputado Diego já disse, a V. Exª já fez o relato, e aí eu faço apenas essa propositura. E isso aí, obviamente, externa os nossos sentimentos a toda a família, aos amigos, àqueles que são eleitores e àqueles admiradores da Amália Barros.